Fala galera do Amite! Beleza com vocês? É, hoje sabadão foi sensacional. É, mas não vou contar nada agora não. Primeiro vamos falar, Drops do Amite no ar! É isso aí galera, hoje passei um dia sensacional lá na Sociedade Esportiva Palmeiras. É, o clube é um lugar sensacional. A gente encontra pessoas espetaculares, né? Como por exemplo, hoje encontrei Hugo Oyama. É exatamente o nosso mesa tenista, campeão, multicampeão. E quem não sabe, né? Palmeiras também teve um grande campeão, um espetacular biribinha. Vai lá na TV Palmeiras e pesquisa. Biribinha, a história do cara é fora de série. É isso aí. Encontrei também hoje César Lemos, o nosso César Maluco, um dos maiores artilheiros da Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora vou falar das notícias. É, as notícias que agitaram o dia. Vou falar uma coisa pra você lá. Lá tá um negócio chato demais, né? Só política, esses negócios todos aí. Pô, lugar chato. Esse povo tinha que sair de lá também, vai discutir política lá na esquina. Então vamos lá. Maurício Galhotti, é, convocou o CD de forma extraordinária para discutir este maldito que tá gerando uma polêmica danada, esse contrato aí, dessa suposta dívida que foi contraída. Ué, dívida eu não entendo, né? Porque a mulher não tinha dado dinheiro nenhum pra gente, né? Mas enfim, esse negócio da denúncia, que não teve denúncia, que a Receita Federal fez ou não fez. Enfim, esse assunto é um assunto polêmico e parece que ele convocou uma reunião aí pra explicar lá no CD os detalhes desse contrato aí. Quem sabe acalma essa situação aí pra que o Palmeiras, o Palmeiras possa ter paz. É, o Palmeiras precisa ter paz, porque o resto eu quero que se dane. Então é isso aí. O outro assunto que tá rolando no dia aí, esse é um assunto agora, é futebol, né? O resto aí já era. Futebol é o seguinte, o Palmeiras, ao contrário, até vou fazer uma comparação aqui, é o contrário de 2016. 2016, o Palmeiras foi um time lá com o Cuca, um time muito disciplinado, é, e ele nos levou ao título em 2016, né? Ao N a campeonato. Isso é só pra quem pode. Né? Então é o seguinte, esse ano a indisciplina no Verdão está muito forte, né? E tá tirando toda a rodada, a gente tá perdendo um jogador. Então a gente tem que começar aí, espero que o Filipão dê uma organizada nesse negócio aí, né? Pra gente tomar menos cartões e perder menos jogadores importantes nos jogos. E vale fazer uma ressalva aqui, né? Que tomar cartão por comemoração, por causa desse código de conduta da CBF, é o fim da picada, né, meu? O gol é o êxtase do futebol e as pessoas ficam aí querendo proibir a comemoração e inibir a comemoração. É algo assim, é vergonhoso. Mas depois ficam reclamando que é torcidinha, torcidinha de arena, que é... Pô, na hora que o cara vai comemorar o gol, os caras dão cartão amarelo, galera. Pô, esse negócio tem que acabar, né? Então agora vamos fazer o seguinte? Vamos lá. Joguinho amanhã, 11 horas, Allianz Parque, né? Quem vai jogar? Claro! Palmeiras e Paraná Clube. Então, vamos à escalação? Bate pronto aí, não tem moleza hoje, não. Então é isso aí, professor Roger, quem será que eu acho que eu vou escalar? Então vamos lá. No gol! O Everton! Exatamente. Depois eu coloquei na lateral Mike. Aí na zaga, Antônio Carlos e Thiago Martins. Na outra lateral, chance a Vitor Luiz. Meio de campo, Bruno Henrique com Moisés. Isso mesmo. Depois eu coloquei Lucas Lima também e Scarpa, certo? E no ataque, Dudu e Bigode. Isso mesmo, nosso Bigode, galera. É isso aí. Esse é o time que eu acho ideal, né? É aquilo que eu comentei aqui em algumas lives que a gente faz, em alguns drops que eu já gravei. Eu, particularmente, acho que a gente tem que, independente que ele tomou o cartão amarelo, tá suspenso, óbvio, né? Que a gente tem que revezar Felipe Melo e Moisés. A gente tem que revezar eles direto, né? Pra ver o que que tá acontecendo aí, pra ver se o desempenho de um time melhora. Acho que cada jogo tem que colocar um jogador aí. O Edu Dracena também a gente tem que revezar, porque o Edu Dracena também ele está já numa idade avançada e ele não aguenta o tranco em todos os jogos, né, galera? Então acho que tem que revezar. Um jogo importante coloca o Felipe Melo, outro jogo importante também coloca o Edu Dracena e assim. Mas isso aí a gente tá discutindo aqui há tempos, né? Mas agora o nosso comandante é Luiz Felipe Escolari. Escolari, é. O nosso Felipão. Então o Felipão agora que vai comandar a equipe. Então quem vai escalar, quem vai ver quais são as melhores peças que ele tá entendendo por elenco, é ele, né? Então a gente aqui, a gente tá usando a base que o Roger usava. E eu coloquei aí 4-4-2 como sempre, né? Não sei o que ele vai fazer. Parece que no primeiro treino aí com a equipe, os auxiliares técnicos dele com o Pracidele e com o Paulo Turra, eles têm usado um 4-1-4-1, né? Mas tudo bem, galera. O que importa é meter a mão no caneco. Isso eu tenho muita fé. Mão nos canecos esse ano. É isso aí. Então, galera, outra coisa aqui pra encerrar o nosso Drops é o seguinte, amanhã, amanhã, 18 horas, isso, é o término da rodada, quase toda a rodada do Brasileirão, 18 horas no nosso canal do YouTube teremos o quê? Teremos o Tuchamite, é, o Tuchamite ao vivo, isso. Nós vamos discutir aí com a galera os resultados do Verdão, o resultado do Verdão e os resultados da rodada pra ver em que posição que o Verdão está ocupando e pra ver os nossos prognósticos aí. E pra ver se aqui, vamos discutir também pra ver se a equipe já jogou mais animada após a mudança do comandante técnico para o Felipão. É isso aí, galera. E vou deixar aqui, vou deixar aqui um abraço, um abraço ao meu amigo Daniel Galo. Galo, o Vô Paulo está olhando por nós lá em cima e amanhã ele estará torcendo pelo Verdão e vai nos garantir os três pontos. Vô Paulo, você era sensacional, cara. Estamos com saudades já. Abraços. paro. Boa noite, Obrigado.